Salve galerinha, salve, salve pessoal, beleza, jóia? É, estamos aí né galerinha? Indo em busca do QTH de Sinto aí ó Via Dutra vai ser do palco do momento Acabamos de acessar ali a O estado de São Paulo Vamos dar vocês, vem pegar uma carolinha com a gente aí Andar um pouquinho aqui na Dutra Gostei porque a gente não anda na Dutra né galera Vamos andar um pouquinho pela Dutra aí Aproveitar um pouquinho a paisagem aí Faz parte do palco do momento Tá bom galerinha? Bora então a meia horinha aí de Dutra aí gente Bora de carona comigo aí Vamos dar uma passeada pela Dutra É, desse jeito, desse congelo galerinha Vamos embora É, estamos aí né pessoal Indo pra casa aí Vamos rever os conceitos de novo Ah, acho que vamos começar a trabalhar só na volta de casa mesmo pessoal Não vou mais viajar Viagens além de 700, 700 km ali Que no caso Curitiba, Porto Alegre Por ali né É, viajinha de 500 km, 400 km É, vamos trabalhar dessa forma agora Que realmente Não faz sentido mais viajar Bem aqui no Espírito Santo Que eu tava vindo a 1.300 km Não tá mais fazendo sentido viajar gente Os fretes, fretes não melhoraram nada Eu olho sobre isso tudo Eu vim fazer ouvir como é que ficava Mas não é viagem galera Infelizmente não é viagem Então Vamos ficar aí perto de casa mesmo aí pra ver Ver como é que fica Talvez eu ainda faça umas viagens pra Goiânia ali pra ver como é que fica Também é viagem na parte de 1 km, bem pouquinho né De repente eu faço uma viagem pra Goiânia ali e ver como é que fica E eu vou lá e volto, ver o que que sobra, pra ver a viagem compensa ou não compensa Porque senão o negócio é ficar vendo na volta de casa De Goiânia eu tenho que ir por causa do Marcos Clipe né Que é o meu filho que bora lá no João Mil tem que lá ver o menino Não tem como não ir lá E já faz um tempinho que eu não vou né Que eu parei de fazer as viagens pra São Luís Que eu parei de fazer as viagens pra Zaraga, que eu não ia lá né Então resumindo tem que dar um jeito De lá ser o menino Não tem como não ir Enfim Desse jeito Vamos que vamos aí na Via Nutra Uma das melhores randolias do Brasil Desse jeito galera Bastante calor aqui hoje É o que é luz Estante que é luz galera As portas não ficam quietas aqui, é triste isso Os transportes quietas, tem que ficar caindo do ladinho Muita nossa Quase atropelei as tartarugas galera Não dá pra ser feliz não É nesse jeito pessoal Ai quando acerta tem que ficar de grande Eita Vamos que vamos galera É música do TTH15 Fazer o que né gente É Soumata Soumata Faizão Bem O lado Diga Vamos pegar um aqui, galera É a minha puta, galerinha O estado de São Paulo, quilômetro 11 Metrograu do alemão Metrograu É a rodovia presidente do ULTRA Tá boa a rodovia Uma boa a rodovia, galera É a rodovia presidente do ULTRA Pois é, galera Como eu vim falar pra vocês, né Vou passar o churzinho aqui Batemos um pouquinho de emoção É nóis É o FELIX na ultrapassagem É, vamo que vamo, galera Muito chique Aqui É o FELIX Eu não ia dizendo Rapaz, do céu Esse Olho de Dísel ficou muito estranho esse negócio aí Eu lembro que as tabelas do frete funcionasse Se o frete me acompanhasse Se diz aí Eu não sei o que Quem sabe como vai ser esse negócio aí vai rodovia Eu sei que viajar longe, viajar de ruim, tá descartado. É só na volta de casa, só viajinha boa. Se tá dando de graça pros outros aí, já era. Grau, do Chapecó. Essa empresa antigamente, não lembro se era essa aí, não era só o Marvel. Eles pagavam meio salário, parece, pra esposa viajava pro motorista. Meu amigo meu trabalhão, muito bom o preço. Meu amigo Milton, é do Chapecó, da Rússia. Muito gente boa, muito meu amigo. Tem que ficar ligada pra ele, que eu tinha voltado pra estrada, não me ligou mais. Tendo uma caça coiseira com ele por lá. E aí galera, o vídeo tá vibrando um pouquinho, por causa da depressão da pista. E o suporte tá meio soltando. Acho que na hora eu vou botar o suporte pra estrada mais fixo. Acho que até essa vibração assim ela vai acabar. Aqui é muito bom né galera. Amo que fazer um vídeo bom, é outra coisa. Uma pistola. 5, 2, C4, o Picasso. Vou passar na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. É nóis na fita. Temos a Polícia Rodoviária Federal aqui né. Temos a Polícia Rodoviária Federal aqui né. É nóis, todo mundo tá ligando só. Temos pra gente, vamos lá. Temos como alguns anos no público que encontram as casas não tudo a função da Ilha Federal. Temos que a gente ia Se eu bato a mão em cima do celular, eu fico de boa Eu tiro e libra um pouquinho Você tem ideia de que o outro toque está muito bom Eita Fica de boa aí, tiro e vibra um pouco Acho que é um tiro legal, não quer nada vibrando não Não bate não rapaz Não cai não 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 Aqui é a Dutra, galerinha Está no São Paulo Terceiro Esse lugar aqui é bonito, eu acho legal Saída 22, Lavrinhas, São Paulo 209 6 horas, nós estaremos lá, se Deus quiser Ele quer Nós vamos pernoitar lá no Baixadão do Registro hoje Aí é meio-dia, nós estaremos com casa, na paz, na graça de Deus Chique Passar o cargueiro lá no posto, a banda na massa, vamos buscar Pegar essa terceira faixa aqui, galera, é nóis da fita Vou subir de Gabaraté Mascarinha Retiro na Serra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, estamos dois pesadinhos, né? A gente desse jeito aí, né? Pegar vários sempre Eita, galera, passamos só mais pra trás Vamos lá Vamos lá Deixa que subir bem aqui Tem duas bichinhas beias aqui Esquina maciota De gabarote Você andar na maciota, né galera É, eu sei que vocês podem falar assim Ah, que nem já me fizeram comentário Ah, mas só grava a estrada Pelo seu que, tem que mostrar o caminhão Gente, é um vídeo do caminhão Caminhão parado, não tem como filmar o caminhão Andando e dirigir E aí o jeito é fazer vídeo de estrada, né galera Uma rodovia, gente que te ama Não tem muito o que fazer não, galera Ai galera, vou mostrar pra vocês Vê que eu botei o paninho ali pra segurar o celular Olha a temperatura do líder, como é que faz subiu Não é fácil não O bicho esquenta O bicho esquenta, né, pouco na água E aí E aí E aí Ai, foi a ceia da temperatura Vai embora não Não esquece que não, ele não esquenta aí, ó Um gole Calor e subida Esse caminhão não é muito gostoso Não gosta muito do sal Vou dar uma apertadinha Se apertar ele aquece Tá pesadinha, né Mas eu não gosto disso não Mas eu não gosto disso não Também estou achando que ele está precisando de Tem uma regulagem de válvula aí E dar uma calibrada nessas As unidades dele Como é que está essa bomba de alta A melhor eu não consigo dar uma folgada Levá-la no Rafael Na casa aí, eu sei lá Tem alguém que mexe aí É uma meia que sonha, né, gente? Não é à toa que é uma das melhores do Brasil Só que também é muito caro dar nela, né É bem caro andar na rodovia Essa andada na Dutra aqui Custa aí 500 pontos Mais de 500 pontos Esse andar na Dutra aí quase 400 de Dutra aí É quase 500 reais Também vai refrescou pra 70 a temperatura E aí estamos, né, galera? Mais uma sub-dia, ó Não, 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 não Estou aqui a presidente do Ultra É, fazia tempo que eu vou pegar vocês Pra nós pegar uma caroninha assim, né gente, na estrada, aí de boa, só passear e pôr o Solão, é! Desse jeito, galera! Desse jeito, galera! Dormia para as néticas outra! Mas... No... Não, não... Não, não é! Não, não... Tinta... Pra... Estão... Pra... Mas... Esse jeito e desse modelo, galera! Pois é então, né galerinha? Nós vamos aí uns minutinhos, o dinheiro de carona, curtiram aí o sol e descem, tá bom? Vou ficar por aqui então, até no próximo vídeo aí, se Deus quiser, o que Ele quer, que faz outro vídeo bacana aí. Tá bom pessoal, salve bem grande a todos aí, Deus abençoe cada um de vocês, até no próximo vídeo, cheia embalada, fui! Tchau, tchau!